O sabonete Areton Saliswap limpa e suaviza os poros da pele. É um esfoliante anti-manchas, gera brilho na pele, combate o lentigo solar e senil, ajuda a desobstruir os poros, esfolia e hidrata toda a superfície da pele, remove células mortas e limpa impurezas. Contém ácido salicílico para esfoliação da pele, enxofre, para tratamento de acne, ácido cósico, para clareamento da pele e aloe vera para uma pele mais lisa, é um sabonete essencial para sua pele. Experimente agora!